Os braços de uma morena quase longa no dia Ainda me lembra o meu cenário de amor O lampião a seus gravarropos, cacarada, vestidinho Amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando balançar No canto de uma cama, rara, beijo, lume Cheiro de amor, de perfume pelo ar No mar e estreia Ou no sapato pisando, o sapato dele No cima da cadeira, aquela minha bela sala O lado do meu velho, um acorde caçador Que tem noção Minha morena me beijando a porta beira Na lua malandria, pela meia cheia da telha Autógrafo andando o cenário de amor Os braços de uma morena quase longa no dia Ainda me lembra o meu cenário de amor O lampião a seus gravarropos, cacarada, vestidinho Amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando balançar No canto de uma cama, rara, beijo, lume Cheiro de amor, de perfume pelo ar No mar e estreia No meu sapato pisando, o sapato dela No cima da cadeira, aquela minha bela sala O lado do meu velho, um acorde caçador E tentação Minha morena me beijando a porta beira A lua malandrinha, pela baixinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Música